Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, estou trazendo mais um vídeo para vocês da Tires, é o Raul Maru, nessa manhã de terça-feira, a Tires está tentando subir 2.21% depois de já chegar aos 13 centavos de dólar, ela que tinha alvos bem mais altos, mas aconteceu o que já era previsto, subiu no boato e caiu no fato, eu avisei para vocês antes da Copa do Mundo que quem tivesse realizasse lucro para ajudar vocês, porque isso provavelmente poderia acontecer e foi o que aconteceu, o valor de mercado dela caiu para 845 milhões de dólares, o volume também caiu quase 30% só no dia de hoje, são 113 milhões de dólares, e o que acontece pessoal é que as criptomoedas que tem notícias, que tem eventos para acontecer, o mercado precifica antes, toda criptomoeda é precificada antes, tá? Ah, vai ter um problema no mercado, o mercado sabe disso, eles tem informações que a gente não tem, infelizmente o mercado antecipa o movimento, e quando chega no fato, gera aquele caos total e aí os sardinhas e as pessoas que não tem informação vendem de qualquer jeito, enquanto eles continuam comprando com preço estável, tá? Então muito cuidado, a Tires aconteceu isso antes da Copa do Mundo, tava subindo muito e subindo muito pessoal, e agora bateram nela e jogaram ela para os 13 centavos. A gente vai, vou contar toda essa história aqui no vídeo, se você chegou até aqui, já deixa um like, já seja um inscrito do canal. Só que a gente tem aqui o gráfico da Tires, tá? Deixa eu aumentar aqui, tirar o book aqui, mostrar o book para vocês que está um pouco vazio, o book parado também, poucas compras e vendas, essa demora aqui de sair negócios, é porque o book está vazio, está devagar, a gente tem que olhar também aqui, tirar os indicadores, mas antes eu vou falar deles. Esses indicadores aqui são de semanal, MACD cruzando para baixo e aumentando o histograma, estocástico caindo, IRS caindo, média móvel de 8 cruzando a média móvel de 20 períodos, a gente tem tendência de baixa total na Tires. Mas veja, a Tires não foi só queda não, pessoal. Quem soube comprar ela bem comprado e pegou esse fundo aqui, por exemplo, e comprou aqui nesse gatilho, conseguiu pegar ainda 145%. Então, para você, tem que entender que muitos investidores ganharam muito dinheiro com a Tires. Arramaram, mas aí o cara já pegou lá embaixo. Cara, o cara que esperou uma oportunidade, pegou esse pivôzinho aqui, ele botou no bolso aí 50%, se ele quisesse botar no bolso aí, 50% para você. Então, teve oportunidade para você entrar na Tires, teve oportunidade para você sair da Tires. Teve pump, teve de tudo na criptomoeda. Só que quando eu falo, fez essa espécie de topo quadruplo aqui, deixou aqui, caiu, deixou aqui, não conseguiu, voltou. Deixou aqui, voltou, deixou aqui, voltou. Falei, agora vai embora. Acabou perdendo os fundos que eu tinha marcado e vai em direção aos 8 centavos no semanal. Então, você já deveria ter realizado o lucro antes da Copa do Mundo, não durante a Copa do Mundo. E aí eu vi uma galera falando, não Romaro, vai para um dólar, vai para não sei quanto, antes da Copa do Mundo. E eu ficava preocupado, porque, por exemplo, o meu pivô aqui, um exemplo, tá pessoal? Um pivô de 100% de Fibo, que para mim já é um alvo um pouco mais difícil, porém, é viável, que era esse pivô aqui, ele jogava o preço a 40 centavos de dólar, é o alvo total. Então, uma tendência de alta mais forte poderia ir nos 47. Então, a gente tem que analisar tudo isso, essas possibilidades. E agora, a Tires está indo em direção aos 8%, pelo menos no gráfico semanal. Vamos olhar qual a história o diário está contando para a gente agora. E essa análise tem que fazer fria, pessoal. A gente está falando do nosso dinheiro. A análise tem que ser fria. Eu, particularmente, não tenho nenhum amor, nenhum token. Quando está caindo, quando está subindo, está subindo. Se precisar vender ou vender, se precisar comprar ou comprar. Eu faço essas análises, a análise dessa forma. A gente tem aqui a Tires no diário caindo também, apesar de estar subindo 3 pontos alguma coisa. Mas ela está caindo. O gráfico de queda perdeu os fundos anteriores. Vem perdendo a possível tendência de alta. Não tem sinal de reversão. Todas as médias móveis começam a cruzar abaixo da média de 200. Todas as médias a ponto começam a ficar apontando para baixo. Aí você pega a MACD apontando para baixo. todo mundo apontando para baixo. Mercado, se tiver um rally de alta no Bitcoin agora de final de ano, pode ser que a Tires se recupere. Aproveita para recuperar teu dinheiro. Porque assim como ela subiu no rally, veja. Imagina aqui. Vamos pegar aqui, vamos traçar aqui 15 dias de uma boa alta, tá? Do dia 22 ao dia 5 aqui, mais ou menos. Você tem uma possível valorização dessa forma. Então, se ela valorizasse dessa forma e chegasse aqui nos 24 centavos, se você está no lucro, você tem que pensar em realizar lucro. Se você está no zero a zero, você tem que pensar em pegar seu dinheiro e botar no bolso de voto. É assim que se trabalha, pessoal. Se começasse um out-season no mundo cripto, aí é outra história. Aí a gente ia buscar, tentar buscar top histórico, outra coisa. Mas não é o momento que o mercado vive. O mercado vive um momento muito difícil. Crise mundial está aí para 2023. Muitos problemas de saques em grandes corretoras. Então, muito cuidado que a Tires é apenas uma fã token, tá? Pessoal, é futebol sorrando que vem agora também. Vai ficar um pouco meio parado esse mercado. Então, muito cuidado. Dia 18, se eu não me engano, é a final da Copa do Mundo. E aí acabam todas essas esperanças desses tokens, tá? Então, muito cuidado. Tires em queda. Se ela conseguir uma reversão, para ela reverter, ela tem que trabalhar acima dos 18 centavos de dólar, que é mais difícil. Então, fique de olho em todo esse mercado, tá? Essa é a minha análise da Tires para o dia de hoje. Se você gostou, deixa um like. Seja inscrito do canal. Espero que tenha gostado desse bate-papo também. Fui, galera. Aquele abraço para vocês. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda.